Peça por saúde e proteção Se despeça mesmo sempre que se encontrar Pesa na balança o coração Se tiver o peso da pena, pensa se vai compensar Pega a visão! Papo de louco, papiros da penumbra Vulguém, enigmãs da vida, aventuras na história Parou o tempo, tem pouca gente que sabe Tem que ter mais que vontade pra tu ver toda a verdade Quem tem coragem vai romper todos os vínculos Vícios, todos os hábitos, laços, todos os ciclos Mapa de século pra nada Cego guiando o cego, muda o que segue Não passa de uma piada E por aqui o que que pega? Passa nada A vida prega no pé se eu tô vivo de alma lavada Não sou ator, nem participo de cena Eu fortaleço o movimento, pinto set e fumo crema Bora que é 20, 20 horas Não vai que vai, não para na subida, nós decola Tudo que precisa, nós descola Acho que tava matando aula Tu deve ter esquecido o mundo roda Roda gigante a mesma rota Gira, gira, gira a mesma rata Por isso não se move e se mata Se toca, assim que a banda toca e ataca Se tiver com medo, se intoca Quer o toque, sinto te informar não é um conto Tanto que isso aqui virou uma carta Ainda que te encanta não é um sonho Escuta, no sono tem disputa Eu canto pra educar meus demônios Melhor resposta ao dedo médio Não mede o afeto A fita é fatiar e dar o recto Fudei no bicho dentro do tempo Acendo e dou um tapa Quem tá preocupado com um topo? Corre, é rolar de hardcore Então fica ligado, Mafia 808 O banger bem mais louco que cê acha Muito mais que cê pensa Se tu é mate cabeça, me chama quebra pescoço Não é novidade o vírus louco Transforma o organismo em escuro Creta, creta, creta Tanto egoísmo em um corpo Graças, conta todos os recursos Eu evoluí no rumo ao retrocesso Nojo, pior que ainda exclusa ou participa Faço parte disso, é um todo Mesmo que eles não me queiram nisso Finde que não existo Até porque é difícil enxergar com a luz no rosto Máscara de gás curativo Curativo Cone abafa a bomba de fumaça É o gricho Cuidado, tente não tomar um tiro O que tá no pente do tenente não é borracha Máscara de gás curativo Curativo Cone abafa a bomba de fumaça É o bicho Cuidado, tente não tomar um tiro O que tá no pente do tenente não é borracha